Bendito é e há divino supremo eterno, acima de todo e qualquer outra existência. Bendito és tu que me ama, me escolhe, me conserta, me corrige, me ensina a estar em condições de entrar na tua presença e ainda me avisa quando estou errado. Pois humano eu sou e às vezes não me dou conta do quanto estou errado diante da face da tua santidade. Ó poder eterno, divindade única, dá-me todas as condições de estar diante de tua face. Eu quero a tua presença, eu amo a tua habitação. Se eu tenho que ser uma pessoa melhor, faz de mim uma pessoa melhor, em nome de Exua. Eu peço a tua direção, eu invoco a tua graça restauradora. Não me deixe jamais esquecer que sou muito menos do que deveria e me ajuda a trilhar o caminho que Exua escolheu para mim. Amém e amém. Amém.